Esta noite, pois terminar o seu dia com uma oração forte é uma ótima maneira de se livrar do estresse e encontrar a paz profunda e segurança para dormir tranquilo. Dessa forma, não importa o que você enfrentou hoje, falar com Deus por meio de uma oração noturna renovará sua fé e ajudará a experimentar um verdadeiro descanso em paz e em segurança. As orações da noite para ouvir enquanto dorme também ajudará você a refletir sobre todos os acontecimentos ao longo do seu dia e as maneiras como Deus esteve presente com você o tempo todo. Seguir em paz durante esta noite Que os seus anjos nos protejam e cuidam de nós assim como o Senhor tem nos prometido O Senhor diz que somos como ovelhas e que o Senhor nos guia em grandes pastos verdes E o Senhor nos conhece pelo nome e nos faz sentirmos especiais e amados Obrigado pelo seu bom plano para nossas vidas Ajude-nos a obedecê-lo e amá-lo cada vez mais Precioso Jesus amado, Pai Celestial Este momento derrame sobre nós Toda a paz e segurança que precisamos Para dormir esta noite em profundo sono tranquilo Conceda-nos uma boa noite de sono Deus para que eu possa acordar revigorado e pronto para começar mais um dia Dentro do seu amor Senhor Deus e quando eu acordar pela manhã Que seja com um sorriso no rosto alegre E que a sua proteção e a sua presença Banhe este lugar de paz e segurança esta noite Pai amado Obrigado por me segurar hoje em minhas mãos Obrigado por cada amor que o Senhor tem me dado Pela misericórdia, pela graça que foi me mostrada Obrigado pelo seu grande amor e bênção sobre nossas vidas Obrigado porque o seu amor sobre a minha vida não tem fim E dura para sempre Perdoe-me esta noite Lembre-se de mim Senhor Sara-me Ajude-me Esteja comigo esta noite durante esse sono profundo Em nome do seu Filho Jesus Nesta noite eu peço que o seu derrame toda a bênção e toda a segurança Dentro do meu lar E que eu durma em paz profunda, tranquilidade Encha-me de sono Para que eu tenha um descanso milagroso Para que eu acorde totalmente revigorado Peço que o seu rosto olhe para mim agora Senhor Que o Senhor abra as portas do céu para mim Que o Senhor encha o meu coração, a minha mente De pensamentos de tranquilidade, de segurança, de paz Estabeleça as suas obras em minha vida Cumpra os seus planos maravilhosos para mim Eu oro para que o Senhor faça com que os meus caminhos sejam em segurança Sejam em paz profunda E que durante esta noite Eu durma profundamente em paz Em segurança Ajude-me Senhor Deus A ter um bom descanso esta noite Ajude-me a ter um coração agradável Deus ensine-me a ficar em silêncio Com a mente leve E que eu durma rapidamente Ajude-me a ser alegre amanhã Pai Celestial Amado Jesus Abençoe-me com um descanso maravilhoso esta noite Conceda-me uma boa noite de sono tranquila Perdoe-me pelas coisas que venho fazendo E que talvez tenha desonrado-te Em tudo obrigado pelas bênçãos derramadas Obrigado por me amar tanto Querido Deus Eu preciso da sua segurança esta noite Encha-me de paz Que o meu espírito fique leve Que a minha mente descanse Que os meus pensamentos se cessem neste momento Que eu sinta a sua energia poderosa ao meu redor Dentro do meu lar E que eu possa sentir toda a segurança Porque o Senhor estás comigo esta noite E que eu possa sentir toda a paz Porque o Senhor estás comigo esta noite Coloque os teus anjos andando em circulação Dentro da minha casa No meu quarto Para que eu sinta a sua presença E assim Eu sei que eu posso dormir tranquilo Porque agora estou em paz Estou em segurança profunda Porque tu, ó Senhor Estás comigo esta noite Obrigado Deus Porque o Senhor me protege Porque o Senhor cuida de mim E sei que posso confiar em ti Todas as noites Sei que posso dormir tranquilamente Em paz Em paz Em segurança Porque o Senhor és fiel És fiel com o Seu Filho Eu estou aqui Como o Seu Filho Sou Sua Criação Peço-te Que me proteja esta noite Derramando em minha vida Toda a paz da qual preciso Toda a segurança da qual preciso Traga paz e segurança Não somente para mim Mas também para os meus entes queridos Abençoe-nos com descanso profundo esta noite Com uma boa noite de sono Obrigado por nos amar E estar conosco Em todos os momentos Abençoe a minha família Abençoe o meu lar Mantenha-nos em segurança Que os Teus anjos Nos protejam E cuide de nós Somos gratos o tempo todo Porque o Senhor és fiel conosco E nos concede a paz A segurança Envolva-nos com Seu amor E proteção Coloque Suas rostes angelicais Ao nosso redor Enquanto dormimos Para que possamos descansar em paz E ao despertar Sabemos que o Senhor nos protegeu Durante toda a noite E sei que a nossa manhã Será repleta de alegria Obrigado Deus Por essa maravilhosa noite de sono Estou em paz Dormindo Em segurança Com sono profundo E tranquilo E sei que o Senhor Estás comigo esta noite Enquanto estou dormindo Perdoe-nos Pelas coisas que fizemos hoje Que não Te agradaram Obrigado por nos amar tanto E por nos conhecer por completo Senhor Deus Precisamos de Sua ajuda Neste momento Agradecemos por todas as bênçãos E pela força que o Senhor dá Em nos ajudar Abençoe a nossa família O nosso lar E mantenha-nos em segurança E em paz durante esta noite Que os Seus anjos Nos protejam E cuidam de nós Assim como o Senhor Tem nos prometido O Senhor diz que Somos como ovelhas E que o Senhor Nos guia Em grandes pastos verdes E o Senhor Nos conhece pelo nome E nos faz sentirmos Especiais e amados Obrigado pelo Seu bom plano Para nossas vidas Ajude-nos A obedecê-lo e amá-lo Cada vez mais Precioso Jesus amado Pai Celestial Este momento Derrame sobre nós Toda paz e segurança Que precisamos Para dormir esta noite Em profundo sono tranquilo Conceda-nos Uma boa noite de sono Deus Para que eu possa Acordar revigorado E pronto Para começar mais um dia Dentro do Seu amor Senhor Deus E quando eu acordar Pela manhã Que seja Com um sorriso No rosto Alegre Cativante E que a Sua proteção E a Sua presença Banhe este lugar De paz e segurança Esta noite Pai amado Obrigado por me Segurar hoje Em minhas mãos Obrigado por cada amor Que o Seu tem me dado Pela misericórdia Pela graça Que foi me mostrada Obrigado pelo Seu grande amor E bênção Sobre nossas vidas Obrigado porque O Seu amor Sobre a minha vida Não tem fim E dura para sempre Perdoe-me esta noite Lembre-se de mim Senhor Sara-me Ajude-me Esteja comigo esta noite Durante este sono profundo Em nome do Seu Filho Jesus Nesta noite eu peço Peço que o Senhor Que o Senhor derrame Toda a bênção Toda a segurança Dentro do meu lar E que eu durma em paz profunda Tranquilidade Incha-me de sono Para que eu tenha um descanso milagroso Para que eu acorde totalmente revigorado Peço que o Seu rosto Olhe para mim agora Senhor Que o Senhor Abre as portas do céu Para mim Que o Senhor Encha o meu coração A minha mente De pensamentos De tranquilidade De segurança De paz Estabeleça as Suas obras Em minha vida Cumpra os Seus planos Maravilhosos para mim Eu oro para que o Senhor Faça com que os meus caminhos Sejam em segurança Sejam em paz profunda E que durante esta noite Eu durma profundamente em paz Em segurança Ajude-me Senhor Deus A ter um bom descanso esta noite Ajude-me a ter um coração agradável Deus ensine-me a ficar em silêncio Com a mente leve E que eu durma rapidamente Ajude-me a ser alegre amanhã Pai Celestial Amado Jesus Abençoe-me com um descanso maravilhoso esta noite Conceda-me uma boa noite de sono tranquila Perdoe-me pelas coisas que venho fazendo E que talvez tenha desonrado-te Em tudo obrigado Pelas bênçãos derramadas Obrigado por me amar tanto Querido Deus Eu preciso da Sua segurança esta noite Encha-me de paz Que o meu espírito fique leve Que a minha mente descansa Que os meus pensamentos Se cessem neste momento Que eu sinta a Sua energia poderosa ao meu redor Dentro do meu lar E que eu possa sentir toda a segurança Porque o Senhor está comigo esta noite E que eu possa sentir toda a paz Porque o Senhor está comigo esta noite Coloque os Teus anjos Coloque os Teus anjos andando em circulação dentro da minha casa No meu quarto Para que eu sinta a Sua presença E assim Eu sei que eu posso dormir tranquilo Porque agora estou em paz Estou em segurança profunda Porque Tu, ó Senhor Estás comigo esta noite Obrigado Deus Porque o Senhor me protege Porque o Senhor cuida de mim E sei que posso confiar em Ti Todas as noites Sei que posso dormir tranquilamente Em paz Em segurança Porque o Senhor és fiel És fiel com Seu Filho Eu estou aqui Como Seu Filho Sou Sua criação Peço-te Que me proteja esta noite Derramando em minha vida Toda a paz da qual preciso Toda a segurança da qual preciso Traga paz e segurança Não somente para mim Mas também para os meus entes queridos Abençoe-nos com descanso profundo esta noite Com uma boa noite de sono Obrigado por nos amar E estar conosco Em todos os momentos Abençoe a minha família Abençoe o meu lar Mantenha-nos em segurança Que os Teus anjos Nos protejam e cuidem de nós Somos gratos o tempo todo Porque o Senhor és fiel conosco E nos concede a paz A segurança E envolva-nos com Seu amor e proteção Coloque Suas rostes angelicais ao nosso redor Enquanto dormimos Para que possamos descansar em paz E ao despertar E ao despertar sabemos que o Senhor nos protegeu Durante toda a noite E sei que a nossa manhã será repleta de alegria Obrigado Deus por essa maravilhosa noite de sono Estou em paz, dormindo, em segurança Com sono profundo e tranquilo E sei que o Senhor está comigo esta noite Enquanto estou dormindo Perdoe-nos pelas coisas que fizemos hoje Que não Te agradaram Obrigado por nos amar tanto E por nos conhecer por completo Senhor Deus Precisamos de Sua ajuda neste momento Agradecemos por todas as bênçãos E pela força que o Senhor dá em nos ajudar Abençoe a nossa família O nosso lar E mantenha-nos em segurança e em paz durante esta noite Que os Seus anjos nos protejam e cuida de nós Assim como o Senhor tem nos prometido O Senhor diz que somos como ovelhas E que o Senhor nos guia em grandes pastos verdes E o Senhor nos conhece pelo nome E nos faz sentirmos especiais e amados Obrigado pelo Seu bom plano para nossas vidas Ajude-nos a obedecê-lo e amá-lo cada vez mais Precioso Jesus amado, Pai Celestial Este momento derrame sobre nós Toda a paz e segurança que precisamos Para dormir esta noite em profundo sono tranquilo Conceda-nos uma boa noite de sono Deus, para que eu possa acordar revigorado E pronto para começar mais um dia Dentro do Seu amor Senhor Deus, e quando eu acordar pela manhã Que seja com um sorriso no rosto Alegre, cativante E que a Sua proteção e a Sua presença Banhe este lugar de paz e segurança esta noite Pai amado Obrigado por me segurar hoje em minhas mãos Obrigado por cada amor que o Senhor tem me dado Pela misericórdia, pela graça que foi me mostrada Obrigado pelo Seu grande amor e bênção sobre nossas vidas Obrigado porque o Seu amor sobre a minha vida não tem fim E dura para sempre Perdoe-me esta noite Lembre-se de mim, Senhor Sara-me Ajude-me Esteja comigo esta noite durante este sono profundo Em nome do Seu Filho Jesus Nesta noite eu peço que o Seu derrame toda bênção e toites Sei que posso dormir tranquilamente Em paz Em segurança Porque o Senhor és fiel És fiel com o Seu Filho Eu estou aqui Como o Seu Filho Sou Sua criação Peço-te Que me proteja esta noite Derramando em minha vida Toda a paz da qual preciso Toda a segurança da qual preciso Traga paz e segurança não somente para mim Mas também para os meus entes queridos Abençoe-nos com descanso profundo esta noite Com uma boa noite de sono Obrigado por nos amar E estar conosco Em todos os momentos Abençoe a minha família Abençoe o meu lar Mantenha-nos em segurança Que os Teus anjos Nos protejam e cuidem de nós Somos gratos o tempo todo Porque o Senhor és fiel conosco E nos concede a paz A segurança E envolva-nos com Seu amor e proteção Coloque Suas hostes angelicais ao nosso redor Enquanto dormimos Para que possamos descansar em paz E ao despertar sabemos que o Senhor nos protegeu Durante toda a noite E sei que a nossa manhã será repleta de alegria Obrigado Deus por essa maravilhosa noite de sono Estou em paz, dormindo, em segurança Com sono profundo e tranquilo E sei que o Senhor estás comigo esta noite Enquanto estou dormindo Perdoe-nos pelas coisas que fizemos hoje Que não Te agradaram Obrigado por nos amar tanto E por nos conhecer por completo Senhor Deus Precisamos de Sua ajuda neste momento Agradecemos por todas as bênçãos E pela força que o Senhor dá em nos ajudar Abençoe a nossa família, o nosso lar E mantenha-nos em segurança e em paz durante esta noite Que os Seus anjos nos protejam e cuidam de nós Assim como o Senhor tem nos prometido O Senhor diz que somos como ovelhas E que o Senhor nos guia em grandes pastos verdes E o Senhor nos conhece pelo nome E nos faz sentirmos especiais e amados Obrigado pelo seu bom plano para nossas vidas Ajude-nos a obedecê-lo e amá-lo cada vez mais Precioso Jesus amado, Pai Celestial Este momento derrame sobre nós Toda a paz e segurança que precisamos Para dormir esta noite em profundo sono tranquilo Conceda-nos uma boa noite de sono Deus, para que eu possa acordar revigorado E pronto para começar mais um dia Dentro do Seu amor Senhor Deus, e quando eu acordar pela manhã Que seja com um sorriso no rosto Alegre, cativante E que a Sua proteção e a Sua presença Banhe este lugar de paz e segurança esta noite Pai amado Obrigado por me segurar hoje em minhas mãos Obrigado por cada amor que o Senhor tem me dado Pela misericórdia, pela graça que foi me mostrada Obrigado pelo Seu grande amor e bênção sobre nossas vidas Obrigado porque o Seu amor sobre a minha vida não tem fim E dura para sempre Perdoe-me esta noite Lembre-se de mim Senhor Sara-me Ajude-me Esteja comigo esta noite durante este sono profundo Em nome do Seu Filho Jesus Nesta noite eu peço que o Seu derrame toda a bênção Toda a segurança Dentro do meu lar E que eu durma em paz profunda Tranquilidade Encha-me de sono Para que eu tenha um descanso milagroso Para que eu acorde totalmente revigorado Peço que o Seu rosto olhe para mim agora Senhor Que o Senhor abra as portas do céu para mim Que o Senhor encha O meu coração, a minha mente De pensamento Traga paz e segurança Não somente para mim Mas também para os meus entes queridos Abençoe-nos com descanso profundo esta noite Com uma boa Obrigado por me segurar hoje em minhas mãos Obrigado por cada amor que o Senhor tem me dado Pela misericórdia, pela graça que foi me mostrada Obrigado pelo Seu grande amor e bênção sobre nossas vidas Obrigado porque o Seu amor sobre a minha vida não tem fim E dura para sempre Perdoe-me esta noite Lembre-se de mim Senhor Sara-me Ajude-me Esteja comigo esta noite durante esse sono profundo Em nome do Seu Filho Jesus Nesta noite eu peço que o Senhor derrame toda a bênção Toda a segurança Dentro do meu lar E que eu durma em paz profunda Tranquilidade Encha-me de sono Para que eu tenha um descanso milagroso Para que eu acorde totalmente revigorado Peço que o Seu rosto olhe para mim agora Senhor Que o Senhor abre as portas do céu para mim Que o Senhor encha o meu coração, a minha mente De pensamentos de tranquilidade De segurança, de paz Estabeleça as Suas obras em minha vida Cumpra os Seus planos maravilhosos para mim Eu oro para que o Senhor faça com que os meus caminhos sejam em segurança Sejam em paz profunda E que durante esta noite Eu durma profundamente em paz Em segurança Ajude-me Senhor Deus A ter um bom descanso esta noite Ajude-me a ter um coração agradável Deus ensine-me a ficar em silêncio Com a mente leve E que eu durma rapidamente Ajude-me a ser alegre amanhã Pai Celestial Amado Jesus Abençoe-me com um descanso maravilhoso esta noite Conceda-me uma boa noite de sono tranquila Perdoe-me pelas coisas que eu venho fazendo E que talvez tenha desonrado E que talvez tenha desonrado-te Em tudo obrigado pelas bênçãos derramadas Obrigado por me amar tanto Querido Deus Eu preciso da sua segurança esta noite Enche-me de paz Enche-me de paz Que o meu espírito fique leve Que a minha mente descanse Que os meus pensamentos Se cessem neste momento Que eu sinta a sua energia poderosa Ao meu redor Dentro do meu lar E que eu possa sentir toda a segurança Porque o Senhor estás comigo esta noite E que eu possa sentir toda a paz Porque o Senhor estás comigo esta noite Coloque os teus anjos Andando em circulação Dentro da minha casa No meu quarto Para que eu sinta a sua presença E assim Eu sei que eu posso dormir tranquilo Porque agora estou em paz Estou em segurança profunda Porque tu, ó Senhor Estás comigo esta noite Obrigado Deus Porque o Senhor me protege Porque o Senhor cuida de mim E sei que posso confiar em ti Todas as noites Sei que posso dormir tranquilamente Em paz Em segurança Porque o Senhor és fiel És fiel com seu filho Eu estou aqui Como seu filho Sou sua criação Peço-te Que me proteja esta noite Derramando em minha vida Toda a paz Da qual preciso Toda a segurança Da qual preciso Traga paz e segurança Não somente para mim Mas também para os meus entes queridos Abençoe-nos com descanso profundo esta noite Com uma boa noite de sono Obrigado por nos amar Está conosco Em todos os momentos Abençoe a minha família Abençoe a minha família Coloque suas rostes angelicais Ao nosso redor Enquanto dormimos Para que possamos descansar em paz E ao despertar Sabemos que o Senhor nos protegeu Durante toda a noite E sei que a nossa manhã Será repleta de alegria Obrigado Deus Por esta maravilhosa noite de sono Estou em paz Dormindo em segurança Com sono profundo e tranquilo E sei que o Senhor Estás comigo esta noite Enquanto estou dormindo Perdoe-nos pelas coisas Que fizemos hoje Que não te agradaram Obrigado por nos amar tanto E por nos conhecer por completo Senhor Deus Precisamos de sua ajuda neste momento Agradecemos por todos os caminhos Sejam em segurança Sejam em paz profunda E que durante esta noite Eu durma profundamente em paz Em segurança Ajude-me Senhor Deus A ter um bom descanso esta noite Ajude-me a ter um coração agradável Deus ensine-me a ficar em silêncio Com a mente leve E que eu durma rapidamente Ajude-me a ser alegre amanhã Pai Celestial Amado Jesus Abençoe-me com um descanso maravilhoso esta noite Conceda-me uma boa noite de sono tranquila Perdoe-me pelas coisas que vim fazendo E que talvez tenha desonrado-te Em tudo obrigado pelas bênçãos derramadas Obrigado por me amar tanto Querido Deus Eu preciso da sua segurança esta noite Encha-me de paz Que o meu espírito fique leve Que a minha mente descanse Que os meus pensamentos Que os meus pensamentos Se cessem neste momento Que eu sinta a sua energia poderosa Ao meu redor Dentro do meu lar E que eu possa sentir toda a paz E que eu possa sentir toda a paz Porque o Senhor Porque o Senhor está comigo esta noite Coloque os teus anjos Andando em circulação Dentro da minha casa No meu quarto Para que eu sinta a sua presença E assim Eu sei que eu posso dormir tranquilo Porque agora estou em paz Estou em segurança profunda Porque tu, ó Senhor Estás comigo esta noite Obrigado Deus Porque o Senhor me protege Porque o Senhor cuida de mim E sei que posso confiar em ti Todas as noites Sei que posso dormir tranquilamente Em paz Em segurança Porque o Senhor és fiel És fiel com seu filho Eu estou aqui Como seu filho Sou sua criação Peço-te Que me proteja esta noite Derramando em minha vida Toda a paz da qual preciso Toda a segurança da qual preciso Traga paz e segurança Não somente para mim Mas também para os meus entes queridos Abençoe-nos com descanso profundo Esta noite Com uma boa noite de sono Obrigado por nos amar E estar conosco Em todos os momentos Abençoe a minha família Abençoe o meu lar Mantenha-nos em segurança Para que eu sinta a sua presença E assim Eu sei que eu posso dormir tranquilo Porque agora estou em paz Estou em segurança profunda Porque tu, ó Senhor Estás comigo esta noite Obrigado, Deus Porque o Senhor me protege Porque o Senhor cuida de mim E sei que posso confiar em ti Todas as noites Sei que posso dormir tranquilamente Em paz Em segurança Em segurança